A gente foi acionado por uma saída de pista, hoje aproximadamente às 6 horas da tarde, pela PRF. Aí chegando no local, na BR-364, no quilômetro 190, encontramos uma L200 branca, fora da pista, com duas vítimas. Uma apresentando um corte contuso no crânio, confusa, e a outra vítima, uma forte dor no braço esquerdo. Aparentemente não era grave, mas a gente trata como grave, uma contusão no crânio, principalmente rodovia, muita velocidade. Mas graças a Deus, todos os dois ocupantes de segurança, pouco ferimento.